Já ouviu falar, é uma prática muito gostosa em que a gente vai com prancha na areia, né? Tem campeonato mundial, que eu recei aulas desse esporte de graça, ali na Joaquina. E a Dani Secon deu um pulinho, deu até uma de atleta, pra mostrar pra gente como é que tá a prática desse esporte que é completamente típico manézinho. Vamos ver? Uma imensidão de areia semelhante a um deserto. O sol apino e o mar lá atrás, azulzinho, indicam que esse é mais um dia daqueles com a cara de verão em Florianópolis. E na praia, que é mundialmente conhecida pelo surf, outro tipo de prancha, atleta e adrenalina ganha a cena. São quatro títulos mundiais nas costas do maior atleta de sandboard que Santa Catarina já teve. Uma responsabilidade e experiência que ele resolve passar adiante. Em um projeto social e radical pra quem pode ser o futuro do esporte. Eu sempre tive a vontade de dar aulas, fazer um projeto social de sandboard, né? Sempre acho que foi até uma forma de... Que é muito gratificante pra mim o que o sandboard me proporcionou. Então é como se eu estivesse retribuindo o que ele me proporcionou todos esses anos. É o caso do Antônio. Com 12 anos, o menino sempre ousou sonhar em esquiar na neve. Na falta do frio, se adaptou ao calorão das dunas da Joaquina. Eu sempre sonhei em fazer snowboard e como é parecido, eu vim pra cá pra tentar. E tu pensa em continuar fazendo assim? Sim. Se espelha nele também? Eu quero continuar assim pra ficar melhor e melhor. Até chegar e dar um mortal, assim, igual ele faz. Orgulho pro paizão, que encarou o sol de 36 graus pra acompanhar a aula do filho. E ele começou assim meio desconfiado, tal, que ele queria o da neve, né? Eu falei, não, aqui não tem neve. E hoje, enfim, hoje ele adora. Ele que fica acordando de manhã pra querer, sabe, vir pra cá. Então, assim, realmente, hoje na época da informática, né? Todo mundo pensando em ficar em casa no eletrônico. E já tem um estímulo muito bacana pra trazê-lo aqui pro tempo, como tá hoje aqui, pra aproveitar esse esporte tão bacana. As aulas acontecem todas as quartas-feiras. E quem banca essa história toda, literalmente, é o próprio professor. Ele coloca à disposição dos alunos todo o equipamento. As aulas são gratuitas e contam com a ajuda do Luciano. Pro pai do Antônio, falta apoio do poder público em uma iniciativa tão importante. Eu acho que o poder público poderia, de repente, ver com outros olhos, né? Já aproveitar que a oportunidade, né? A Prefeitura Municipal, de repente, dar um apoio. E aumentar e ampliar esse trabalho, principalmente com as entidades aí, os bairros mais carentes, né? Mas nada que impeça o projeto de acontecer. E aí é muita água, protetor solar e disposição pra aguentar esse solzão. O pequeno Ian, além de não estar muito preocupado, tá gostando tanto da ideia que já tem até marra de campeão. Quando a gente aterrissar, dobra o joelho e volta pra cima. Você acha que eu sei aprender, então? Sim. Vai me ajudar? Talvez. Bora lá, então? Ver se eu também tenho marra de campeã? Sim. E sim, lá fui eu me aventurar em mais uma dessas que só a vida de repórter proporciona. Com uma rápida aula do professor e uma dica de ouro do Ian. Agora que eu aprendi o básico, vou tentar descer. E qual que é a tua última dica, Ian? Coragem. Então vamos lá. Lá fui eu, toda desengonçada, mas firme na missão. E não é que aguentei de pé até o fim? Voltei me sentindo a própria campeã do dia. Cansei, mas não caí. Como é que eu fui? Não, foi super bem. Primeira descida, né? Você nunca tinha praticado sandboard, foi super bem. E quem quiser participar, crianças aí que estão assistindo, como é que faz? Pode entrar em contato pelo meu Instagram, de jacomo dias. Por ali a gente pode conversar e depois eu incluo... ... ou não. Quem sabe, né, Dani? Vocês arrasaram, mas certamente eu sairia daí parecendo um frango à milanesa. Nessa sexta-feira...